Música Olhando eu para o esconde De onde o socorro me virá Me inclino em oração A minha fronte E fé para vencer Deus me dá Fé para vencer Fé para vencer Irmão Jesus é o teu ajudador Fé para vencer Fé para vencer Irmão Confia somente no Senhor Jesus é o meu Alto refúgio O que nesta vida Temer Eu sei que ele é Meu grande amigo E nada pois eu recearei Fé para vencer Fé para vencer Fé para vencer Irmão Jesus é o teu ajudador Fé para vencer Fé para vencer Fé para vencer Irmão Confia somente no Senhor Fé para vencer Fé para vencer Irmão Irmão Jesus é o teu ajudador Fé para vencer Fé para vencer Fé para vencer Irmão Confia somente no Senhor Fé para vencer Fé para vencer Fé para vencer Fé para vencer